Olá amigos, sejam bem-vindos ao TBC no Campo. Pessoal com um total de 119,9 milhões de cabeças de frango abatidas, Goiás bate o recorde na série histórica, no terceiro trimestre de 2021. O total representa um aumento de 6,3% em relação ao trimestre anterior e 7,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Também positivo nesse período, o abate de bovinos cresceu no terceiro trimestre em relação ao mesmo período de 2020, com um aumento de 5,3%. Com o total abatido, o estado se posiciona como o terceiro maior no ranking de abate de bovinos e quinto maior no ranking de abate de frangos. No acumulado do ano, os números também são positivos em relação à quantidade de abates de bovinos e frangos. O aumento foi de 7,5% no abate de cabeças de bovinos em relação ao mesmo período do ano passado e um aumento de 16,9% no abate de cabeças de frango no mesmo período. Os dados foram divulgados no dia 8 do 12, por meio da pesquisa trimestral do abate de animais do IBGE. E aí E aí E aí E aí Obrigado.